mostrando para vocês como eu preparo meu purê de batata doce, gente, não é um simples purê de batata doce, a gente tem que pensar no bem estar do cliente, então aqui olha, o que eu faço? eu coloco um rodelo de limão, esse limão é limão cravo, mas pode ser qualquer outro tipo de limão, ele ajuda muito a não escurecer a batata e também é anti-inflamatório, coloco também o louro e o açafrão da terra, que também são anti-inflamatórios naturais e depois de cozida, coloco sal também, depois de cozida eu levo ali para o meu multiprocessador e vou usando toda aquela água que eu coloquei que cozinhou a batata, que já está super vitaminada, vou batendo ali junto e depois olha, já fica esse purê maravilhoso, lembrando gente que o purê tem que ficar mole, porque depois que esfria ele fica muito duro, você tem que trabalhar com a batata quente ainda, viu gente? e fica assim ó, sensacional, super nutritivo e vitaminado, gente